Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje não vai ter a plaquinha porque vocês estão muito fracos de like ultimamente, galera Então, meu, esse vídeo aqui tem que ter muito like pras plaquinhas continuarem, pra vocês continuarem a receber os salvos aqui nos vídeos Então, meu, manda esse vídeo pros seus amigos, pras suas amigas, pra todo mundo Pra gente bater o recorde de likes nesse vídeo, galera Porque vai ser muito importante, muito importante, e só vai depender de vocês pra continuar, beleza? Então, eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, deixando o like, se inscrevendo e mandando pros seus amigos Porque, meu, se cada um deixarem o like, tipo assim, muita gente vem e não deixa o like, tá ligado? Então, se você deixar o like e mandar pros seus amigos, aí, mano, não tem nem o que discutir, né, galerinha? Então, meu, só vai depender de vocês aí, beleza? Então é isso aí agora, deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis E aí, estamos juntos, valeu! Já que o Hagoki me deu esse cristal, eu poderia vender, né, já que é tão valioso assim E aí, eu poderia ficar rico, sei lá, comprar uma casa nova E até mesmo viajar o mundo atrás da sarada e tudo mais Eu acho que seria muito bom Por que ele me deu isso mesmo, né? Só pra ele entrar no time, digamos assim Ai, ai, isso vai ser muito bom Mas pra quem eu venderia isso? Quem compraria um cristal tão valioso? Quem teria tanto dinheiro, assim, pra comprar? Ai, eu não sei Oi? Olá Tudo bem, tio Sasuke? Tudo E você? Tudo bem, tudo ótimo, na verdade O que é isso na sua mão? É um rasenga, ó, um rasenga Pera, é impressão minha ou eu vi um daqueles cristais mais caros do mundo na sua mão? Não, claro que não Você acha que eu... Você achou isso? Me dá isso aqui Por que você quer isso? Isso aqui é muito caro, a gente teria que vender isso aqui pra nós ficar rico Por que pra nós? É porque a gente é uma família, não é? Não, com certeza, mas... Eu não tenho esse cristal valioso, hein, não Mas eu acabei de ver Era um rasenga, é que eu tô trocando um rasenga de cristal Rasenga de cristal? É, ó Mostra pra mim, então Rasenga, aí, ó, cristal Tá bom, é Como você conseguiu isso? É... Eu tive uma pequena ajuda Que ajuda? Eu acho melhor deixar isso quieto Primeiro fala pra essa sua armadura aí, isso é tão diferente Ah, isso aqui é um poder novo que eu treinei com o Saruto Você treinou meu filho com isso? Quer ver? Olha, tem uma pessoa que pode falar contigo, quer ver? Você tá aí dentro? Né? Eu tô sentindo essa energia aí dentro Olha Oi, Buruto Kurama? Como? Como que você tem uma Kurama? Essa aqui é a Kurama do Saruto E por que que ela tá em você? Então o Saruto tá mal Por que tirar a Kurama dele? Não Isso aqui é o poder dela Isso aqui são Dois Suzanos Junto com o poder da Kurama E com o olho universal Ai meu Deus do céu Isso é poderoso? Deixa eu ver Você não tá sentindo nada? Ah, o que você tava fazendo? Você não tá sentindo nada? Hum Foi até que bom Até esse seu poder Você Pera aí, tem alguma coisa Dentro de você Dentro de mim? Como assim? Ah, o poder Você conseguiu recuperar aquele poder? O da Jubius, você tá falando? É Como você sabe? Tô vendo em você Tô vendo em você É que eu sinto alguma coisa em você Que tá escondendo Uma coisa em mim? É Tá Uma pessoa me deu isso Uma pessoa? Que pessoa? Bom Digamos que ela me ofereceu isso Pra meio que poder entrar Nesse meio que a equipe E que vai lutar contra aquele cara super forte E tu Que pessoa? O Izune? Não Não é o Izune Só ele que eu lembro que dá riqueza Quem, então? É É uma pessoa Que já foi parte da nossa família E tudo mais O Madarama? Não Mas ele ainda Uma pessoa que já foi meu filho A pessoa que foi Zaya seu filho Foi o Hagoki Você Você confiou Em mais uma Pessoa Que foi Nosso Inimigo Mas a gente vai precisar da ajuda dele Pra derrotar esse novo inimigo Você confiou de novo Mas a gente vai precisar da ajuda dele Você confiou de novo? Eu não acredito nisso Mas a gente vai precisar da ajuda dele E o Tio Sasuke Não precisamos não Ah não Como a gente vai derrotar ele sozinho? Ele traiu já a gente Eu sei Me solta Você vai embora Claro que eu vou Você vai embora Tá bom Claro Você tá duvidando de mim? Não Mas Você tá me expulsando da minha vila? Da sua vila? É Eu já fui o Hokage dessa vila Da sua vila? Que você sumiu por 10 anos? Não foi minha culpa Não é nada Você só tá Trazendo as pessoas Que a gente Lutou muito pra proteger Tio Sasuke O que? A gente vai precisar da ajuda de todo mundo agora A Naomi Ai Meu Deus Você vai agora Embora daqui Eu não vou embora da minha vila Não vou Eu me recuso a ir embora Você vai embora agora Eu vou te tirar daqui Só vou se o Saru Tu vier me expulsar Eu vou tirar Eu vou tirar você daqui Não Vou te levar bem longe daqui Me solta Bem longe Olha que você Ah Velocidade Ah Você acha mesmo? Olha o que você tá fazendo Você tá me expulsando da minha própria vila Velocidade da luz Meu Deus Aonde eu tô? Aonde 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 eu tô? Cadê você? Ah Espero que você goste desse lugar É, mas eu tenho uma coisa aqui que eu Que acho que te interessa O que? É, cadê você? O que? Você vai me deixar realmente aqui no meio do nada? Uhum Tenho certeza que você tá fazendo isso Até que você descubra que você tava errado Você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Tenho Você vai deixar o cara que sempre lutou com você aqui sozinho? Sim, você tá sendo muito ingênuo Você tá deixando os inimigos entrar Eu vou vir aqui às vezes Mas eu quero que você fique longe da vila até isso passar O que? Você tem isso, é? Boa sorte, então Me dá isso aqui Eu não vou te dar isso Tá bom, fica com você, então Tá bom Fica com você Se você quiser, você vai ter que me Me acabar comigo Quero ver se você consegue Minha velocidade é muito mais rápida que isso Tá, mas você não vai conseguir pegar de mim Nem que eu sou a velocidade mais rápida do mundo Tá bom Então continue com essa sua birra Tchau Boruto Gostou da luz? Jesus Eu não acredito que ele me deixou no meio do nada No meio do nada Eu fui expulso da minha... Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Ai, meu Deus do céu Ai, ai Eu já tô andando faz muito tempo Eu não chego nem próximo da vila O que você tá fazendo aqui? Hã? O que que... Você... Você... O que que você está fazendo aqui? É... Eu perguntei primeiro Ai, eu estava aqui pra... É que eu tenho que às vezes visitar minha casa de novo, sabe? Então a sua casa é por aqui Hã? E porém, o que você está fazendo aqui? Eu fui expulso da vila por aceitar vocês Ah, isso é muito engraçado O Boruto que tanto protegeu a vila é expulso dela Para de dar risada Não, eu quero saber o caminho de volta pra vila O caminho de volta? Você sabe onde é? Sei Então vamos Me leva pra lá Vai logo Vai logo Vai, 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 vai Boa sorte Não, você vai me ajudar, Momoshiki Volta aqui Se você não me ajudar, eu te expulso do time Eu? Mas você não tem nenhum... Parece que você não tem nenhum cadeira aí pro time Você vai me ajudar com o chakra Vamos Qual é o caminho da vila? Você estava andando em direção errada Ai, abam Já está brincando comigo, né? Eu não sei qual é o caminho da vila Esse é a questão Aqui, é pra cá Tá, então vamos logo Vamos Tchau 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 Tchau